A defesa da rodada dessa semana foi daquelas plásticas do goleiro Kelvin da Asoeva, que fez várias intervenções importantes contra o Cascavel. O Cascavel estava pressionando a Asoeva no finalzinho do primeiro tempo, até que o Humberto rabiscou para cima na marcação, limpou e bateu rasteiro no contrapé do Kelvin. A chegada, a bola vai para fora Kelvin mais uma vez! Mas mesmo andando na direção oposta, ele conseguiu parar, ajeitar o corpo e cair no tempo certo para fazer uma linda defesa. E depois de se esticar que nem um elástico para alcançar a bola, ele até sentiu um pouco e teve que dar uma alongada para colocar tudo no lugar de novo. Mas ficou tudo bem, para a tristeza da galera da Asoeva, a atuação do Kelvin não foi o bastante e o Cascavel conseguiu achar um gol no final e vencer por 1x0. Mas o Kelvin merece as nossas palmas pela grande defesa da semana!